Vamos falar agora sobre a respiração do sol, ou a chamada respiração divina. Essa respiração é muito marcante em Kimesun Oyaba por ser a respiração principal de Tanjiro Kamado e também por ser a respiração que quase deu um fim a Muzanki Butsuji. Nesse vídeo, nós vamos falar das origens, da história, dos usuários e níveis de poder que essa respiração proporciona àquele que está utilizando. Mas antes de tudo isso, eu vou deixar aqui nos comentários fixados um convite para você entrar lá no meu servidor do Discord e se você está pensando em comprar os mangás de Demon Slayer, dá uma olhada aqui na descrição que você vai achar um ótimo preço e também vai poder estar ajudando o canal a continuar crescendo. E agora sem mais enrolação, vamos ao vídeo! No começo de cada ano A história da respiração do sol começa em Yorishi Tsugikune, uma criança que nasceu diferente de todas as outras, com uma grande marca em seu rosto, uma marca tão chamativa que por pouco, Yorishi não perdeu sua vida por causa dela. E não se sabe exatamente como, mas Yorishi desenvolveu a respiração do sol no período em que se tornou um Demon Slayer. Yorishi desenvolveu seu estilo de respiração com 12 técnicas e quando conheceu os pilares de sua época, tentou ensinar a eles a sua respiração. Mas como a respiração do sol era muito complexa, todos os Hashiras foram incapazes de usá-la, apesar de saberem todos os passos por verem Yorishi a executando. E daí, surgiram as variações da respiração do sol, ou seja, as respirações da água, da pedra, do vento, das chamas, do trovão e da lua. Apesar de não encontrar um herdeiro pra sua respiração dentro da Demon Corp, Yorishi acabou achando alguém um lugar um pouco improvável, em meio a uma família de carvoeiros. O nome desse homem que pôde usar a respiração do sol era Sumiyoshi Kamado. Esse homem presenciou uma única vez a respiração do sol de Yorishi e memorizou cada movimento com uma precisão gigantesca, ao ponto de poder reproduzi-los com seu próprio corpo. Sumiyoshi fez um trabalho incrível convertendo a respiração do sol na Hinokami Kagura e passando assim, a respiração de Yorishi adiante como uma tradição familiar entre seus descendentes. Assim, a respiração divina foi levada para as próximas gerações até chegar em Tanjuru Kamado, que aprendeu a respiração com seu pai e depois passou para o seu filho Tanjuru Kamado. É falado por Kokushiba ao Lua Superior 1 que ele e Muzan caçaram e eliminaram todos aqueles que tinham conhecimento sobre as técnicas da respiração do sol, inclusive potenciais usuários para a respiração, o que na visão dos dois iria evitar o espalhar da respiração de Yorishi. É bom lembrarmos que o Kanji usado para o sol da respiração do sol também é usado para o fogo da dança do deus do fogo ou a Hinokami Kagura. Também é dito por Tanjuru no capítulo 192 que apesar da respiração ter sido passada por Sumiyoshi há centenas de anos, até Aratai Shou, a precisão em que ela era ensinada era algo bem surpreendente, ou seja, Sumiyoshi realmente cumpriu com sua promessa para Yorishi passando a respiração do sol adiante com uma precisão incrivelmente boa, quase perfeita se comparada ao estilo de Yorishi. A respiração do sol teve quatro usuários repelados durante a obra. O primeiro deles, obviamente, é Yorishi Tsugikune, o homem que criou a respiração e a aperfeiçoou criando 12 estilos e a 13ª forma. O segundo usuário foi Sumiyoshi Kamado, o homem que espalhou a respiração através das gerações, o que gerou os outros dois usuários. Tanjuru Kamado, o pai de Tanjiro, é o homem que conseguiu usar a Hinokami Kagura do por a nascer do sol com o mundo transparente ativado. E por fim, temos o próprio Tanjuru Kamado, nosso protagonista e o homem que marcou o fim de Muzanki Butsuji, completando assim a missão inicial do primeiro usuário da respiração do sol. A respiração do sol, como dito anteriormente, possui 12 formas. A primeira forma se chama Enbu ou Valsa. A segunda forma possui o nome de Rekira no Ten ou Céu Azul Celeste. A terceira forma se chama Hetsujitsu Koyokyo ou Espelho Carmesis Caudante. A quarta forma é Ageni Chiko ou Arco-Íris Parelio. A quinta forma possui o nome de Caixa ou Carruagem de Fogo. A sexta forma que marca a primeira metade da respiração do sol é a Shakotsu Enryou, traduzida como Sol Ardente e Queimador de Ossos. A sétima forma, que é a forma que inicia a segunda metade da respiração, é chamada de Okatotsu ou Estocada do Gerasol. A oitava forma tem o nome de Hirin Kagerou, Miragem de Calor Solar. A nona forma é a Shaiou Tenshin, Sol Poente. A décima forma se chama Kikionkou, traduzida como Esplendor Gracioso. A décima primeira forma é Anichin-Yun no Hiô Kaburamai, Dragão do Halo Solar, Dança da Cabeça. E fechando as doze formas, temos a décima segunda forma, chamada assim como a primeira de Enbu. Só que traduzida como Dança das Chamas. Ironicamente, Yorichi fez a respiração do sol começar com a Enbu e acabar na Enbu, como se fosse um código para o início no fim. O que foi traduzido por Tanjuro Kamado como dançar para sempre, em uma conversa com seu filho Tanjiro. De acordo com ele, quando seu filho dominasse a Hinokami Kagura, ele poderia dançar para sempre sem nenhum tipo de problema físico. Então o aperfeiçoamento da respiração feita por Yorichi para derrotar justamente o Musan, não é nada mais do que conectar as doze formas da respiração do sol em um ciclo infinito. Onde o início começa no final e vice-versa, o final termina no início, o que ficou conhecido como a décima terceira forma da respiração do sol. E bom, eu espero que tudo tenha ficado bem claro e que você tenha entendido todas as informações sobre a respiração do sol desse vídeo. E se você curtiu, deixa aqui nos comentários, hashtag Yorichi, que eu vou estar lendo e dando um coraçãozinho. No mais, obrigado por chegar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e... Falou?